3, 2, 1, vai maquino! Fá, fá, fala! Aqui é o artista de vocês, sejam bem-vindo ao canal do Mish! E o jogo de hoje, não é? Conhece aqui essas cores aqui? Não conhece essas cores aqui? Não conhece essa letra aqui não? Aqui ó, esse símbolo... Pois é, estamos no jogo aqui do MC Donalds! Um jogo bacana de OB! Que eu aprendi que esses jogos, tipo... Chega a ser parkour! É tudo de linha reta, então é OB! Bom, me corrija se estiver enganado, né? Eu não estou aprendendo aqui sobre o Roblox! E vamos lá, vamos tentar finalizar esse desafio aqui! Porque eu achei muito bonito o jogo, achei muito bem feito! Tá? Então vamos jogar aqui, vamos ver se a gente consegue passar tudo aqui ó bonitinho ó! Por enquanto é fácil, é uma pontezinha aqui ó! Passei! Beleza! Segunda parte aqui! Ah, aqui ó! Não pode pular nos vermelhos, né? Pelo menos conhecimento de... Pô, mas eu não encostei nisso daqui mano! Não pode encostar nos vermelhos! Aê! Beleza! Vamos direto aqui ó! Tava só aquecendo, tá? Tava só aquecendo aqui ó! Cheguei aqui ó! Aqui deve ser salsicha? Como é que todo mundo tem salsicha né mano? Acho que não tem um... Será que já fizeram um lanche de salsicha? Bom, não sei! Ué, peraí! Ah, vim de lá! Agora vem pra cá ó! Todo mundo aqui uniformizado aqui ó! Uniforme do MC Donalds! Ah tá! Aqui os canudos aqui né! Que os canudos hoje é reciclável né! Antes os canudos era de plástico né! Eita! Gasguei aqui! Antes o canudo era de plástico! Aí agora os canudos são de papel! Embrulhado em outro papel! Entendeu? Não! Aqui as batatinhas ó! Ah! As batatinhas aqui! Tá salvando minha vida aqui ó! As batatinhas aqui ó! Aí! Passei pras batatinhas! E agora... Ixi calma aí! Encostou no negócio aqui! Cuidado tá! Se passou sem querer ó! Já pede pra comprar! E se você tiver Robux na conta! Você logo vai gastar! Desnecessariamente ao meu ver né! Que eu... Aí! Não encostei em nada e comprei! Ah! Foi no palhaço aqui ó! Já foi no palhaço! Aí! Falei! Enfim! Aqui é pra comprar um barco parece! Mas a gente pode ir aqui andando! Ou nadando! É! Não entendi a lógica! Mas tudo bem! Ah! Deve ser pra chegar mais rápido né! Caso você faça um speedrun! Ou caso você esteja disputando com alguém aqui! Você pode ir comprar o barco lá! Gastar quase mil Robux! Né! Pra comprar um barquinho! Vamos lá! Portal do MC Donalds! O que vende aqui? Pera aí! Tipo um... Um jatinho né! Um propulsor né! Um unicórnio! Sei lá! Um tapete voador! Uma arma! Mano! Pra que não tem arma aqui cara! Sei lá! Aqui as batatinhas aqui ó! As batati... Ah! As batatinhas aqui! Mata mano! As batatas do MC mata! Eita! Então vamos pular na batata não hein! Ó! Quem não entendeu aqui a... A referência aqui mano! Eu queria assistir também lá! Chama-se documentário! É! Dieta do palhaço! Né mano! Vai daqui! É o caso não! Ah! Aqui é o ketchup! Ketchup né! Olha! Copiaram na cara dura aqui! A marca aqui! Duvido que ketchup do MC Donalds seja dessa marca aqui mano! É bom! Mas não sei se é dessa marca não velho! Mas vamos lá! Aqui é de boa aqui ó! Tem a aguinha e as mesinhas né! Não façam isso nos fast food do MC Donalds tá! Não pule nas mesas! Igual esse rapaz tá fazendo! E aí ó! Aí viu! Do nada aparece os negócios de comprar! E você clica sem querer! E gastou Robux! Nossa velho! Bom! Vamos lá aqui! Aqui ó! As espadas lasers do... Do Star Wars! Aqui ó! Aqui ó! Oi! Fui cortado! Aí de novo ó! Fiz nada! Fiz nada! Fiz nada apareceu aqui! Eu acho que mano! Ficou muito mancada! Se a pessoa compra sem querer mano! Ela vai sempre bebendo velho! Ó! Você pode comprar aqui um hambúrguer ou uma batatinha! Que não mata! Aquele aqui parece que não mata não hein! Mas aquela ele matou hein! Não sei hein! Aquela batatinha do MC Donalds matou essa! Não sei se mata hein! Passei a porta ó! Ixi! Ai! Eu achei que era só enfeite daqui mano! As batatinhas aqui também! Mata! Eita! Vamos lá! Aqui ó! Ah! O laser! Tudo que for neon aqui tenho certeza que vai tirar um dano de você ou vai te matar! Será que daqui também mata? Ah! Essa aqui não mata! Olha só! Aquelas matas! Essa daqui não mata! Hum! Estranho isso daqui hein! Estranho isso daqui hein! Mas tudo bem! Vamos passar aqui ó! Olha só! Ixi! Ah! Renderizou aqui! Então bora! Essa daqui se matasse também! É mancada né mano! Que eu preciso dela pra poder passar de fase aqui ó! Não tem modo de correr não! Não tem modo de correr! Então vamos lá aqui ó! A gente vai passar aqui no parkour! Do MC Donalds ó! Cheguei no checkpoint ó! Mais um palhaço aqui ó! É amigão! Deixa eu comprar produto Clown Morphe! Será que eu vou virar ele? Tipo mofar! Hora de! Aí! O que eu tô falando mano? Parece do nada aqui! Ah! Hora de mofar! Eu viro o palhaço do Mc Donalds! Ou do MC Donalds! Falei errado! E ele aqui! Sai! Quero comprar! Aqui o canudinho né! Que está com a aparência de ser de plástico né! Então talvez os desenvolvedores dos jogos não atualizaram para os canudos de papel né! Que hoje em dia é tudo reciclável né! A mãe natureza agradece né! Pelo amor de Deus! Os negócios de plástico e top tudo! Que inclusive aqui é um... Teve chuva feia de granizo aqui na zona leste né! Olha! Deixa eu te falar hein! Eu fui andando no parque lá mano! Parecia um final de temporada! De filme de zumbi! De série de zumbi sabe! Aquele mundo apocalíptico! Velho! As árvores estavam tudo tombado para cá! Tipo! As árvores encostavam até no chão! E um monte de roupa! Plástico! Hum! Sei lá! Papel! É! Lixo quebrado! Mano! Porquice né mano! É de quem joga coisa na rua assim mano! É só uma latinha aqui! Pega nada! Vamos dar serviço para os garifes! Não é serviço caramba mano! Vai catar você com a boca! Seu porco! Os caras que jogam lixo na rua assim mano! Aconteceu isso! Várias pessoas que moram ao redor lá! Perderam vários móveis! A casa! Nossa mano! Foi horrível cara! Parecia filme de terror mesmo! E o que mais tinha era as árvores derrubadas com os respectivos lixos nelas! Mano! Feio cara! Feio! Não vou nem passar aqui para não... Não é intuito aqui! O intuito aqui é falar do MC Donalds aqui! Do jogo do MC Donalds! Mas nem sei como é que eu cheguei nesse tema aqui! Mas foi horrível! Enfim! Aqui na Zona Leste! Se jogar no Google aí! Você vê lá! Bairro da Penha! Vila Matilde! Esses lados aí! Vamos... Deixa para lá! Vamos continuar jogando aqui ó! Ah! Daqui é fácil! Daqui é só andar reto aqui! Onde é que é essa plataforma primeira aqui? Mata! Deixa eu ver! Ah não! Mata não! Só um mini checkpoint! Vamos lá! Toma isso aqui! Vindo para cá! Vindo para cá! Vamos pular aqui! A bolinha aqui! Então... Mano! É aqui de boa! Suave! Mas canudo não recicla... Ah! Porque eu falei do canudo! Como eu falei do canudo! Que agora é canudo de papel! Os de plástico não estão mais vindo comercializados! Que virou uma lei! Não sei se virou uma lei! Até que eu falei que a mãe natureza agradece! E tudo mais! Enfim! Vamos ver esse bolinho de buzina aqui! Mano! Tão buzina aqui em casa! Casa na rua! Coisa né mano! Mas enfim! Oh! Planeta Terra! Vamos pular no Planeta Terra! Ah! Uh! Achei que ia ficar rodando, rodando e andando! Aqui é de boa aqui ó! Ó! De boa aqui ó! Só! Ih! Não é de boa não! Calma aí! Que eu lembro que tinha uma fase dessa do evento do Roblox pra você conseguir um colar! Você tinha que fazer uma fase... É que grande! Mas tipo assim! Se você perdesse! Você voltava tudo! Então eu fiquei uns dois, três dias tentando passar! Eu nunca fui bom em parkour né! Porque eu ainda não sou bom em parkour né! O pessoal eu vejo jogando aqui eles pulam! Vai direto mano! Parece que nem olha pra teclado direito! Nem olha pra tela! Passa tudo rapidão velho! É anos de experiência né! Anos de experiência! Mérito deles! Mérito! Tudo é mérito! Porque eles jogam há anos Roblox né! E o mérito é totalmente deles! Estão de parabéns por se tornarem jogadores profissionais de Roblox! Aí tipo aqui ó! Aqui é de boa aqui ó! Só se virar a câmera aqui ó! Só se virar a câmera ó! Eu consigo até fazer aqui ó! Aqui é de boa aqui ó! Só se virar a câmera aqui ó! Eu sei que é o seguinte galera! Esse jogo aqui me cativou pelo design do jogo! Tá certo? Foi muito bem feito! Só não gostei dessas coisas do Roblox aqui ó! Qualquer coisa que você passa já quer gastar Roblox né! Então toma cuidado ao jogar esse jogo! Pra você não acabar comprando coisas necessárias! Porque tirando isso o jogo tá muito bonito tá! Então assim! Não dá uma nota 10 pra esse jogo! Por causa desse marketing agressivo aqui ó! Tá vindo aqui? Que que é isso mano! Ficar te incentivando a comprar aqui! Sendo que eu nem passei um negócio aqui ó! Ó! Você passa só na sombra aqui! Ele já pede pra comprar mano! Nossa velho! É muito zoado daqui! É zoado demais! Cara ó! Desenvovedores! Nota zero pra isso tá! Se quiser comprar a gente vai atrás e compra os negócios! E a gente não é obrigado por estar comprando essas coisas não! Mas não gostei não! Mas eu gostei do mapa! O mapa tá muito bem feito aqui ó! Olha ó! Olha que bonitinho ó! A fase aqui! Eu não sei o que é esse negócio verde aqui embaixo! Hehehe! O que que será que é? Coisa podre aqui né! A gente tô ficando rouco aqui! Coisa podre não deve ser né! Porque o conservante deles aqui, cair entre nós aqui são muito bons hein! Mas vamos continuar aqui no parkour! No hobby do MC Donalds! Galera será que... Ah lá! Agora eu tô aqui ó! Anduba pedindo pra comprar coisa mas não quero! Aí ó! Beleza! Passei aqui! Mais uma portinha! Olha já vim aqui direto mano! Mano com certeza! Deve ter muitas pessoas que caíram nesse... Clickbait! Clickbait não! Nesse clique... Nesse marketing agressivo aqui mano! Certeza! Clicaram sem querer! Galera é meio afobado! Ixi! Galera é meio afobado igual eu assim! Tem que ir rápido nas fases lá! Aí ó! Certeza que compraram alguma vez! Puts! Muito manc... Vou mostrar pra vocês que essa fase é legal! Que saco velho! Não te deixo em paz! Acho que daqui é feito de propósito então! Ae! De propósito! Pra você ficar voltando e comprar os negócios aqui ó! A porta tá trancada! Ok? Ventilação então! Vai pro tubo de ventilação! Ixi! Esse ar condicionado aqui! Ah mano! Eu não te salvei! Putz! A parte aqui é mais difícil mano! Não é difícil não! Passei! Olha lá! Salva aqui! Dá o cancel! Só falta os caras mudar o botão do cancelar com o comprar agora! Vem! Nossa! Aí eu vou... Ah mano! Isso é doido! Aí ó! De boinha aqui ó! Daqui deve ser a chapa do McDonald's! Oh! Essas nuvenzinhas aqui lembram sabe o que? Vocês sabem que lembra aqui hein! Referência aqui em toda parte do Naruto! Ó! As doleta aqui com certeza eles ganham bilhões de reais né! Com esses sanduíches maravilhosos que né! Quem nunca comeu um Mc Donald's e não se apaixonou pelo sabor! Em dia eu não tenho muita vontade de comer não! Gosto mais desses hambúrgueres artesanais! Que inclusive! Quero fazer uns vlogs de uma hamburgueria que tem aqui perto que... Nossa! É muito bom! Eu peço! Eu que o pessoal de casa peço de muitos hambúrgueres! A maionese deles é maravilhosa! Eu quero ir no lugar e experimentar o hambúrguer deles ainda! Porque a gente só pede pelo aplicativo né! Mas eu queria ver o local que parece que é um local pequeno até perto de casa! E... Quero ir lá parabenizar eles pelo lanche maravilhoso desse! Vamos concentrar aqui! Vamos concentrar aqui! Olha! Vocês estão vendo aqui ó! Já deve ter pedido uma... Com certeza mais de 10 vezes! Para poder comprar essas coisinhas chatas aqui! Vocês estão vendo né mano! Nossa! Não dou 10 para esse... Não dou 10! Não dou 10 porque... Tá enchendo meu saco! Torrando minha paciência aqui! Tchau tchau tchau! Que beleza! Tá de boa! Mas é isso! Ixi! Não lembro dessa parte não hein! Mas vamos terminar o jogo aqui hein! Bora terminar o jogo aqui! É zerando... O MC Donalds... Com marketing agressivo aqui! MC Donalds vai ser até o título! MC Donalds e seu marketing agressivo! Vendo aqui! São 8 portas ó! Terceira! Então deve ser a quarta porta aqui ó! Quarta porta! Deve ser a quinta! A quinta eu já fui! Então é a sexta porta! É a sétima porta! Ah! Acertei de oitava hein! Você viu? Eu fui em todas as portas menos essa hein! Acertei na oitava tentativa hein! Isso que é sorte hein galera! Sorte é assim como eu! É só te ver isso! Ah! É de bonita corredorzinha aqui! É de chupe! Aguado! Levo na água! Eu não sei o que é que eles estão! Reto! 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 Foi! Eita! Agora assim ó! Eu não lembro! Eu não lembro a McDonald's cara! Aqui parece o peperoni da Pizza Hunt hein velho! Nem não hein! Aqui ó! Eu queria esse daqui mano! Você lembra de lá gringa? Não lembro se tem um... Eu queria a soda né! Olha! Era para ser uma porta mas não é aqui! É aqui! É! Não pode pisar aqui nessa plataforma da pita! Replay o jogo! Ok! Replay o jogo para estar na tabela de classificação! Não quero estar na sua tabela de classificação não! Esse jogo aqui é um marketing muito agressivo né! Vem para cá! 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 Aeee! Ai! Save Checkpoint! Bom! Daqui a gente tem que vir aqui né mano! Ó! Enganação! Eu não sei! Nossa galera! É... É... É longa essa jornada aqui hein! Quisito hein! É tudo final? Acho que tudo final já hein! Ah! Tudo final hein! Vamos finalizar aqui ó! Cheguei aqui finalmente na lanchonete! Para um dia de... Para um dia de trabalho aqui! Cheguei finalmente na... Cheguei finalmente aqui na lanchonete! Para mais um dia de trabalho aqui! Um dia de batalha! Percorrer todo esse caminho aqui! Aeee! Cheguei! Mano! Acho que lá é o final cara! Se lá não for o final! Se lá não for o final velho! Já estou quase na caixa para fazer o pedido! Mano do céu! Olha lá! Vou com isso daqui mesmo! Estou nem aí! Vou com isso daqui! E... Eu não gostei desse marketing agressivo de vocês! Tá! Nossa! Que saco né! Ficar... A gente vai comprar as coisas aqui ó! Aeee! Galera! Acho que eu cheguei aqui no final hein! Será que eu cheguei no final aqui? Ó! Mapa novo aqui ó! Os bacon! Do McDonald's! Agora bacon! Aeee! 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 Galera! Vai! Ihhh! Mano! Oxi! Tem que pular aqui hein! É! Invisível! Acho que agora tá acabando cara! Se não agora não acabar... Por quê? A lá! Acho que agora acabou hein! Uhuu! Peraí! 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 Cheguei agora aqui na... Nessa boca aqui! Deve ser do M... McDonald's! Do... Do Ronald! Vai! Tá acabando! Vai! Ronald! Venha pro parque! Não! Dancei com o Ronald! 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 McDonald's! Aeee! Galera! Ah não cara! Não se esqueçam de se inscrever no canal! Eu deixarei aqui o mapa na descrição do jogo! E... Realmente o mapa é bem grande aqui! Mas é... Vocês conseguem zerar também! Tá bom? Não se esqueçam de deixar o like da amizade! Se inscrever no canal! E nos vemos no próximo vídeo! Ou próxima live! Tchau! 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 Tchau!